Pô, meu sertão, meu amigo, olha aí, ó, ele foi identificado por Alexandre Tomás, meteram o bala em Alexandre, foi? De acordo com a polícia, ele tava em uma motocicleta, quando foi interceptado pelos suspeitos. A polícia civil tá investigando o carro, rapaz, derrubaram ele em cima da moto, viu? Em cima da moto, meu amigo, ó, é pei, bala, pei, pei, pei! Rapaz, tá se acabando, o sertão de bala, viu? Ô, Jesus, mais um. É, deixa eu ver aqui, agora...